Queridos, nós estamos aqui agora de volta, né? A nossa série de mensagens intitulada O Cristo Caminho. Na verdade, esse tema, O Cristo Caminho, ele nasce de dois propósitos. O primeiro é apenas uma maneira de nós trabalharmos com intensidade as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o propósito da série, no primeiro momento, é trabalhar os temas do Evangelho. A plataforma do Reino de Deus, conforme apresentada por Jesus Cristo nos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por outro lado, é demonstrar que esse caminho que nós vamos percorrer, ele é uma pessoa, é o próprio Cristo. Então, vamos olhar para Cristo, que se propõe a nós, enquanto o caminho, para ouvi-lo, para entendermos qual é o significado de Cristo ser o caminho e o significado de nós trilharmos este caminho. Na verdade, nós estamos em busca de alcançar uma compreensão clara e de maneira prática sobre o que é o Evangelho e o que é viver o Evangelho. Isso por uma razão muito simples. Existe um problema da tradição religiosa, que é um problema muito sério e muito forte, que nos pega a todos, de modo que a tradição religiosa nos faz, por um lado, confessar a verdade do Evangelho, mas, por outro, não se atentar a esta verdade na nossa vida prática. Ou seja, nós defendemos uma coisa que não nos serve para nada. Absolutamente. Não sei se vocês me entendem. As nossas preocupações, quando se trata do Evangelho, são as mais diversas, menos aquilo que propriamente deveríamos saber ou com a qual deveríamos nos preocupar de fato e de verdade. As pessoas querem saber as perguntas que nós recebemos constantemente. São perguntas que, se respondidas corretamente, não alteram nada da vida da pessoa. Eu nunca vi alguém falando assim, Alexandre, eu queria entender aquele texto que fala se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Esse texto é um texto complexo, difícil, mas nunca me perguntaram. Eu queria entender o que é andar na luz, porque eu quero andar na luz. E eu estou querendo entender melhor para que a minha vida espiritual com Deus seja aprimorada. Não, eu não ouço isso. Eu ouço assim, pastor, eu fiquei sabendo, eu ouvi um debate essa semana aí, e o assunto lá era suicídio, né? Aí, se o suicida vai ser salvo, se não vai ser salvo, aí citaram o caso de sanção. sanção, porque sanção, ele falou, morra eu e morra todos os meus adversários. Então, ele estava consciente que aquele ato dele de derrubar as colunas do templo o levaria à morte. Logo, ele suicidou-se. Eu falei, e daí? Eu queria saber se sanção foi salvo. É difícil. É difícil. Aí, eu tenho que mudar a estratégia, eu tenho que encontrar o melhor caminho para a pessoa entender, né? É bem, se ela quer só uma resposta, eu digo, foi salvo, o sanção foi salvo. Pode ficar tranquilo que ele foi salvo. Bem, no mínimo, né? Ele podia me pedir uma base bíblica, né? Se ele pedisse uma base bíblica, eu mostraria sanção lá na galeria dos heróis da fé. Ok? Basta isso. Mas não, a pessoa não quer nem base bíblica. Eu falei, sanção está salvo. Você pode ficar tranquilo que sanção está salvo. Aí, ele falou, ah, não, pastor, aí não dá. Para mim, não dá. Aí, eu falei, tá bom, então você quer que sanção esteja perdido? Ele, não, não é isso, mas é por quê? Ele falou, tá bom, sanção está perdido. Qual que é o seu problema? Essas são as preocupações dos crentes. Então, com essa série, nós estamos querendo falar daquilo que nos afeta diretamente. Jesus, quando veio ao mundo, ou Cristo de Deus, se fez carne, Ele estabeleceu a plataforma do governo de Deus, do reino de Deus. Ele apresentou a nós o que é o reino de Deus, a natureza do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, a lei do reino de Deus. Ou seja, para que ninguém ficasse em dúvida, Jesus foi um dos personagens bíblicos, entendo o que estou dizendo, que com maior clareza falou aquilo que queria falar. Num falar simples, não menos profundo, mas de uma simplicidade que nos ensina os princípios do evangelho de Jesus Cristo. Música E agora então, com o retorno dessa série, Estou pensando, qual é o tema que eu iria trazer para começar nesta série, os temas de natureza prática. Porque começamos já esse tema há algum tempo, essa série, mas não adentramos ainda os temas do evangelho. Cada um dos temas, um por um, sabe? O que Jesus fala sobre esse assunto de modo particular? O que Ele nos ensina? O que Ele nos diz? E pensando eu, por qual tema começar, me surgiu uma situação, uma experiência, que me levou a refletir sobre o que me aconteceu. E, refletindo eu, eu fui levado, portanto, a esse tema. 70 vezes 7. Imagino que vocês estão curiosos para saber qual foi a experiência pela qual eu passei, que me levou a esse tema. Não sei se quantos aqui sabem, acredito que é uma pequena parte, mas o meu pai, o pai da Sílvia, minha irmã ali também, faleceu agora, salvo engano, no último dia 30. De outubro. Meu pai faleceu no dia 30 de outubro, agora. Tem uns 15 dias, aproximadamente, né? No caso, 20 dias. E fomos nós ao sepultamento. Foi numa quarta-feira. Ou melhor, numa quarta-feira. Dia 30 foi uma quarta-feira. E estávamos lá, no sepultamento. E quando o corpo foi colocado, assim, na frente da cova, onde o corpo seria sepultado, eu me aproximei, assim, dos pés, né? Do caixão, onde estavam os pés do corpo. E quando eu me pus nessa posição, veio uma pessoa por detrás de mim e cochichou algo no meu ouvido. Uma pessoa da família, muito bem-intencionada, uma pessoa muito legítima, idônea, e falou assim no meu ouvido, dizendo, olha, conta a verdadeira história. Quem contar a história primeiro, sai na frente. Se você não contar a história, outros contarão a história, e a história que os outros contarem, será tida como a história verdadeira. Quem entendeu? Isso é porque nós tivemos uma história com o meu pai, uma história complicada, uma história difícil, de divórcio, de separação. Meu pai teve duas famílias. Quando eu tinha um ano de idade, aproximadamente foi o período que meu pai constituiu uma segunda família. enfim, passaram-se 48 anos. Então, são 48 anos de história. Isso, a Silvia tem mais de 48 anos de história, o Frank, meu irmão, tem mais de 48 anos de história, o Fernando, meu irmão, tem mais de 48 anos de história. Se é mais preciso, 48, 50, 51, 50, 52. Então, é uma longa história, sim ou não? e aí a pessoa veio a mim num momento oportuno, porque é como se essa pessoa fosse alguém que estivesse vendo toda essa história de 48 anos, falando da minha idade, de fora, olhando a história. Alguém que não participou no núcleo da minha história, mas esteve de fora observando em silêncio. E agora, ele percebeu que o ciclo da história acabou, fechou-se a história, ele se aproxima e diz assim, olha, agora é o momento de você contar a história. Não contar lá no ambiente. Ele quer dizer, não, agora que está acabado e encerrada a história, você diga para as pessoas o que aconteceu de fato com vocês. Quem está entendendo? na hora eu pensei assim, olhei e falei para ele assim, poxa, muito obrigado pelas suas palavras, mas eu não tenho nenhuma história para contar. Também, a pessoa não disse mais nada e ficou por aí e eu fiquei com essa história na minha cabeça. pensando, lógico, a pessoa que assim me orientou, ela estava imbuída de um sentimento de justiça. Sim ou não? Imbuída de um sentimento de verdade. Então, é uma pessoa extremamente honesta. Então, não estou aqui colocando sobre a pessoa nenhum tipo de chancela. Eu falo de mim. Quanto a mim fiquei pensando, puxa, eu não tenho nenhuma história para contar. Mas, de repente, vem uma voz e diz assim, mas você não tem mesmo nenhuma história para contar? Não existe uma verdadeira face da história? Qual foi a sua impressão? Quais foram as injustiças sofridas? Os males sofridos? E se você começar a dar asas a esses pensamentos, você vai começar a fazer um filme enorme na sua vida resgatando momentos da sua infância, daquele dia, daquele episódio, daquele lugar, daquela palavra, daquele comportamento, daquela situação e esse filme se tornará um filme de longa metragem em que você vai começar a puxar aqui uma injustiça, ali um sofrimento, ali uma palavra que te feriu, ali uma situação que não ficou legal e você então começará a encher o seu coração de amargura. Então, diante disso, eu pensando, eu decidir dentro de mim que não há história para ser contada. Não é que não haja memória ou que não haja lembranças, não é isso. Mas é que o Evangelho nos convida no primeiro momento arrependimento e eu digo no primeiro momento porque sem esse aspecto da verdade que hoje eu quero tratar com vocês, nós não temos acesso a absolutamente nada do Evangelho de Jesus Cristo. Costuma-se dizer pela leitura dos Evangelhos que o arrependimento é a porta de acesso. Eu concordo que o arrependimento é totalmente necessário, mas o que seria o arrependimento sem o perdão? Então, o perdão nesse sentido prático ele precede o arrependimento. Ou seja, eu poderia até me arrepender eventualmente de algo, mas se não houver perdão, o que acontece comigo? Eu não teria acesso. Então, pensando nessa minha experiência, nessa situação, eu falei comigo mesmo, vou começar por esse tema acerca do perdão. Que por coincidência, não somente na língua grega ou na língua hebraica, mas também na língua portuguesa, a palavra perdão já traz a ideia de que? Perdão. Para você ter uma ideia, para você poder reconstruir o sentido de uma palavra, busque sempre pela raiz da palavra. pelo radical da palavra. Lógico, você poderá fazê-lo buscando na língua portuguesa, depois na língua de origem daquela palavra. Mas, no básico da língua portuguesa, onde está ali, a parte principal de significado e de sentido da palavra perdão, vai dar o mesmo radical de perda. de perder. Ou seja, aquele que perdoa, não é que ele se esquece, no sentido de sofrer um mal de memória e não se lembrar mais. Porque, enquanto você tiver boa memória, você vai se lembrar dos fatos que lhe ocorreram. Eu tenho certeza que essa manhã eu falo para pessoas que foram humilhadas na sua vida pregressa ou estão sendo atualmente humilhadas. Pessoas que têm sido machucadas, desprezadas, não compreendidas, pessoas que têm sido ofendidas com palavras profundamente más, perversas, severas, pessoas que têm sido, como eu posso colocar, têm sido machucadas dentro do próprio seio familiar, pessoas sendo violentadas física, psíquica e corporalmente, mulheres que foram abandonadas, homens que foram abandonados, filhos que foram desprezados, que apanharam sem causa, sem motivo e que nunca souberam porque que apanharam tanto na vida do pai e da mãe na sua vida, ou seja, cada um de nós aqui tem uma história, cada um de nós carrega consigo aqui uma história cheia de sofrimento e às vezes nós passamos a vida inteira carregando ressentimentos, carregando mágoas e não somos capazes de sofrer a perda, sofrer o prejuízo, abrir mão e nós não abrimos mão exatamente porque nós julgamos na avaliação dos valores que eu não merecia ser tratado do modo como eu fui tratado, ou seja, você precisa se auto valorizar, não é? Colocar um preço alto em sua vida, o seu valor, daquilo que você é, para que então você conclua dizendo, eu não merecia isso, logo, eu carrego comigo uma mágoa, uma tristeza, uma angústia, um ressentimento, e então você não é capaz de perdoar no sentido de não ser capaz de sofrer a perda, então o perdão no primeiro momento nesse sentido em relação a você de sofrer uma perda, quem está me compreendendo, mas a palavra perdão no grego sobretudo também traz uma outra ideia que no primeiro momento nos parecerá um tanto estranha, a palavra perdão no grego traz a ideia de divórcio, aí você perguntou o que tem a ver divórcio com perdão, é a palavra perdão significa divórcio, está lá, consulte depois um bom dicionário de grego, busque a palavra perdão e você verá que uma das acepções da palavra perdão é divórcio, aí você precisa agora aprofundar o entendimento, buscar a semântica da palavra para compreender, porque quando alguém te fere ou quando alguém está ferido por um outro, ocorre que por um lado do ferido, esse não é capaz de sofrer o prejuízo, de sofrer a perda, ele fica sempre levando em conta o seu valor, eu não merecia isso, eu não mereço isso, uma supervalorização de si, o que impede o perdão, mas agora a palavra perdão enquanto divórcio, é a força e a decisão de deixar o outro, o ofensor, livre e falar pode ir, você não está amarrado a mim, isso porque quando nós não perdoamos alguém, aquela pessoa vai embora, pode morar quilômetros e quilômetros longe de você, você poderá nunca mais vê-la, mas você vai carregá-la amarrada a si toda a sua vida, você não é capaz de se esquecer daquela pessoa, você traz consigo no coração aquela mágoa, porque você não deixou a pessoa livre, então para nós podermos entender de modo prático a questão do perdão, eu vou apresentar esse tema em três momentos, três pontos, o primeiro ponto é o perdão de Deus em relação a nós, que é a base de todo e qualquer perdão, se você não compreender o perdão de Deus para com você, você dificilmente poderá verdadeiramente perdoar alguém, no segundo momento eu quero falar sobre o perdão de Deus em relação a mim, qual é a recepção que eu dou do perdão divino que ele me concede, no primeiro momento eu vou falar do perdão divino, segundo, da recepção desse perdão por minha parte ou da sua parte e terceiro, o perdão em relação ao outro, não é? ao meu próximo o perdão em relação ao meu próximo, então toda vez que você pensar no perdão, você tem que pensar o perdão divino, esse é o primeiro ponto, esta é a base, segundo, pensando no perdão tem que falar qual é a recepção que eu dou ao perdão divino que já nos foi dado, terceiro, qual é a relação de perdão que eu tenho para com o meu semelhante, e daí queridos é importante nós lembrarmos de algo quando nós falamos acerca do perdão de Deus que é o primeiro nível do perdão, o perdão eterno de Deus para o homem, o perdão de Deus é um perdão eterno, eterno, então essa é a frase o perdão de Deus é um perdão eterno, eterno porque não é da categoria do tempo e nem do espaço, saiba de uma coisa antes de Deus criar o mundo logo você não existia, ele já havia te perdoado, nós fazemos do problema do pecado uma coisa tão angustiante e de fato o pecado é angustiante, o pecado é o grande problema do universo, mas não raras vezes por não compreendermos a Deus, nós ficamos numa dificuldade de nos desvencilhar do pecado por não compreender o perdão divino, ora com que base eu posso declarar que o perdão de Deus é um perdão eterno, com que base eu posso declarar que antes mesmo de Deus criar o mundo já estávamos nós perdoados, ora basta você entender que a mensagem central do evangelho é que o filho de Deus se fez carne veio ao mundo e morreu na cruz pelos nossos pecados para nos perdoar para nos dar o direito a vida eterna isso nós pensamos sempre no acontecimento há dois mil anos lá em Jerusalém quando Jesus foi crucificado mas a escritura nos traz uma verdade fundamental que precisa de ser levado em conta e infelizmente a maioria dos cristãos não leva isso em conta é o fato de que a escritura declara alto e bom som apocalipse capítulo 13 versículo 8 também em primeira pedro capítulo 1 versículo 20 declara dizendo que o cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo ora se o cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo como dizemos que ele foi imolado há dois mil anos não parece uma contradição e aí a teologia tentando ajustar aquilo que não se pode ajustar ela cria a seguinte ideia não, não quando diz que o cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo não quer dizer que ele tenha sido morto não quer dizer que estava tudo certo que ele seria morto que Deus sabia que o filho dele seria morto ou que Deus estava decidido que seu filho seria morto é, mas a escritura diz claramente que o cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo conhecida essa morte agora nos nossos dias essa morte foi manifestada uma coisa é a morte do cordeiro de Deus outra coisa é a manifestação da morte do cordeiro de Deus ou seja eu sei que aqui tem muitas coisas complexas eu não teria tempo para me aprofundar nessas questões porque se eu entrasse aqui eu gastaria talvez a mensagem toda e nós não resolveríamos os problemas de natureza filosófica que a Apple traz nessa questão porque nós deveríamos perguntar de que natureza é a morte do cordeiro de Deus é uma morte eterna é uma morte física de que natureza de que natureza nós iríamos entrar em um campo muito duro difícil levaria bastante tempo mas basta você olhar para a escritura na simplicidade da escritura e ler compreender e aceitar o fato de que a morte do cordeiro de Deus conforme Pedro em 1 Pedro 1.22 conforme Apocalipse 13 versículo 8 se deu antes da fundação do mundo ou que seja desde a fundação do mundo e que essa morte do cordeiro de Deus no tempo na história foi então manifestada ela se manifesta a nós no tempo mas o fato é que essa morte do cordeiro de Deus não pode eventualmente ser morte morte quem está me entendendo morte morte essa morte do cordeiro deve ter uma outra natureza inclusive eu ouvi um debate recentemente entre um pastor adventista e um pastor assembleano eles ficaram numa confusão porque a pergunta era se Jesus é Deus aí é não é Deus Jesus é Deus e ele morreu é ele morreu Deus morre aí ficou difícil sair da situação daí vocês veem até onde vão as coisas ora quando fala que o Cristo de Deus o cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo essa morte do cordeiro de Deus é a mesma morte a qual nós fomos unidos melhor fala que nós fomos unidos a morte de Cristo isso ou não você foi unido a morte de Cristo foi ou não foi você morreu você foi unido a morte de Cristo você morreu você morreu no caixão sepultado de uma gruta você morreu com ele na mesma morte dele logo a natureza dessa morte não é física e nem a morte como extinção da alma nem do espírito essa morte com o Senhor é o esvaziamento como está lá claramente dizendo em Filipenses que sendo ele Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus então esse texto da morte do cordeiro antes da fundação do mundo fala de um Deus entenda que antes de criar todas as coisas diante dessa história que todos nós conhecemos de maldade dificuldade de pecado desonestidade e de tudo mais tantos levantes contra o próprio Deus Deus sabendo de tudo isso ele não se negou a se doar para que por meio da doação de si mesmo viéssemos nós à existência quer ver uma coisa um casal quer ter um filho estão ali namorando vamos ter três filhos quando nos casarmos aquela felicidade todo mundo quer ter filho não é pessoal todo mundo quer ter filho e aí no momento de ter o filho vai fazer o filho o filho vai vamos fazer não vamos está na hora não está como é que é se nesse momento o casal soubesse tivesse uma revelação de modo claro verdadeiro dizendo olha vocês vão trazer esse filho só que esse filho vai ter uma série de problemas primeiro que ele virá com algumas enfermidades tal 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 mas está por aí segundo que esse filho vai se envolver com drogas com prostituição com estupro com roubo e etc e tal terceiro esse filho vai se revoltar contra os pais e vai matar os pais triste essa história não? existe no mundo? sabendo disso o casal a pergunta é vocês ainda assim querem trazer o filho ao mundo? ninguém em sã consciência vai dizer puxa eu quero a si mesmo não 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 quero trazer porque você não quer trazer? porque você não quer trazer? agora pensa em Deus antes da fundação do mundo eu vou trazer ao mundo o Marcinho Deus dizendo vou trazer ao mundo o Nivaldo o Samir o Alexandre Deus dizendo vou trazer ao mundo o Hitler já apelei né? apelação trazer o Bolsonaro ao mundo apelei? apelei? calma gente só quem acha que apelei responde o outro fica todo mundo perdoando aí Deus falou assim vou trazer o Lula para o mundo a manifestação foi maior mas é importante falar isso porque eu quero que vocês sintam o que é o perdão entendeu? vocês percebem que parece para nós que o perdão para uns é mais fácil que o perdão para outros quando eu disse a Natália ou eu disse o Marcinho eu falei Nivaldo o Samir hoje tá bom tá tudo certo ninguém discorda que Deus os trouxe e os perdoa ninguém discorda disso discorda aí você coloca Hitler e fala não, não agora não dá aí nós reduzimos Deus a uma situação porque essa figura é tão má tão perversa tão diabólica que o amor de Deus se torna insuficiente para amá-lo e perdoá-lo aí nós começamos a categorizar as pessoas esse é salvo aquele é perdido quando Deus foi criar o mundo o modo como ele criou foi doando-se a si mesmo para uma criação a despeito de tudo isso ele se deu sabendo quem nós seríamos ele não se deu a si mesmo enganado nós criamos problemas porque nós achamos que o fulano não pode o fulano é terrível o fulano nós vamos categorizando as pessoas o divorciado não pode o homossexual não pode o católico não pode o espírita não pode o evangélico pode depende de qual igreja da universal não pode nós não somos assim nós diante da enormidade da imoralidade ou da maldade ou do pecado ou do dogma com o qual discordamos ou da prática com a qual discordamos ou com a condição da qual nós discordamos nós subtraímos e diminuímos o poder do perdão do criador o criador na pessoa do seu filho porque por meio do filho que todas as coisas vieram a existência quando diz o cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo quer dizer que essa morte é o não lhe dar não dar a si mesmo aquilo que nós pretendemos e temos a presunção de obter exemplo imagina você Deus você sendo Deus antes da fundação do mundo e você vendo todo mundo aqui mãe Mico misericórdia né Maval meu Deus do céu o Gilson então quem conhece o Gilson sabe difícil sou muito difícil né fala a verdade você sendo Deus você vai trazer a existência de uma criação olha a Nathalia chegou você vai trazer a criação a existência olha pra mim pessoal você vai trazer a criação a existência que criação você quer uma criação que se revolte contra você você quer uma criação que lute contra você você quer uma criação que desacredite de você que não lhe presta adoração não lhe rende graças que tipo de criação você quer ah eu não vou trazer essa criação não eu posso até trazê-la mas eu vou tirar o elemento né que possibilita que ela faça tudo isso contra mim vou tirar a liberdade porque sem liberdade nós éramos tudo igual tatu gato cachorro macaco pode até fazer coisa errada mas não tem consciência não tem a ideia de bem nem de mal nem de moral nem de imoral é tudo amoral é tudo instintivo você nunca vai ver uma vaca se rebelando contra o criador nunca 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 Deus não deu a vaca a faculdade da liberdade pra dizer não creio em ti não quero a ti não mas ao homem Deus deu você não traria essa criação aqui sabe por quê? porque você não quer se doar você quer receber quem está entendendo? porque Deus ele se doa a despeito de todas as perdas esse doar se é morrer e esse morrer é por natureza perdoar logo se a morte do cordeiro de Deus é uma morte fora do tempo e do espaço porque é antes da fundação do mundo é uma morte eterna e se a morte é eterna é um despojamento eterno é também um perdoar eterno todos vocês e todos nós e o mundo inteiro já está perdoado eternamente por Deus eu sei que você está pensando é por isso que Deus te perdoa eu sei que você está pensando porque nós não aceitamos a revelação do caráter de Deus não o Deus que nós queremos é o nosso Deus criado inventado criado a nossa imagem nossa semelhança cada um tem um Deus criado a sua própria imagem conforme a sua própria semelhança basta você olhar para o reflexo das religiões o que a religião humana faz ela tem o Deus dela que ela projetou por isso o Deus dela não pode perdoar o fulano não é porque Deus o eterno não possa perdoar o fulano é que eu não posso perdoar o fulano eu não aceito o fulano logo o meu Deus também não pode aceitar porque se o meu Deus aceitar e eu não aceitar eu vou me dar mal então eu crio um Deus a minha imagem que pensa como eu que faz as coisas como se eu mesmo as fizesse Deus ou perdão divino é um perdão eterno e esse perdão eterno não é somente para mim e nem somente para a igreja de Jesus eu quero eu quero que coloque no telão 1 João capítulo 2 versículo 2 e ele falando de Jesus e ele é a propiciação pelos nossos pecados quem são esses nossos esse pronome se refere a quem aos nossos a que aos apóstolos se esqueça que João está escrevendo a uma igreja então a igreja a quem João se dirige é o remetente melhor é o destinatário João está escrevendo uma carta a igreja se eu escrevo a igreja e falo os nossos pecados me virão os pecados de quem da igreja os meus e os de vocês são os nossos nós igreja sim ou não e ele é a propiciação pelos nossos pecados para quem gosta de contender com a bíblia está aí um versículo para você ficar lendo e falando relendo ruminando você crê nisso? é tão maravilhoso falar Deus ou Cristo é a propiciação pelos nossos pecados é bom sinta-se perdoado Cristo é a propiciação Cristo é a propiciação pelos nossos pecados receba o perdão divino acolha o perdão divino a partir desse versículo vamos saltar para o segundo ponto que é a relação ou a recepção que nós damos ao perdão divino mas concluindo aqui diga Cristo vocês estão não é para forca não pessoal vocês estão declarando a maior verdade do universo ou então vocês não acreditam no pecado nem em Deus nem na condição se for uma conversinha fiada e tal é bobagem mas se você entende o problema orgânico do pecado na criação e por meio da humanidade diga assim Cristo é a propiciação pelos nossos pecados a propicia dessa palavra ninguém te acuse mais ninguém te acuse mais quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica se Deus é quem justifica quem vai falar o que levanta aí fala de mim agora e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios pecados Cristo não morreu somente pelos nossos pecados ou seja pelos pecados da igreja mas também mas ainda ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro e eu pergunto essa propiciação ela é eficaz ou não é eficaz ela é suficiente ou não é suficiente quem decidiu que ele morreria pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro foi Deus e quando foi que ele deu ou se tornou propiciação se entregou como propiciação perdoando os pecados do mundo inteiro quando foi isso antes da fundação do mundo o cordeiro de Deus que foi morto ou foi emolado desde a fundação do mundo e essa morte eterna ela se fez história e se manifestou por meio da morte física de Jesus de Nazaré o que Jesus faz é apenas representar grosso modo aquilo que é verdade eterna no ser do próprio Deus ora se Deus já nos perdoou nós temos um problema que é o segundo ponto a recepção que nós damos do perdão divino como você recebe o perdão divino porque o grande problema nosso é uma coisa chamada acusação é o problema da culpa a culpa quantas pessoas não erraram na vida e carregam consigo a culpa do seu pecado a culpa do seu erro culpa essa que impede a pessoa de prosseguir ela não avança o diabo o acusador entenda que a palavra diabo quer dizer acusador seja da sua própria consciência ou seja da boca e de consciência alheia infelizmente nós gostamos muito de nós mesmos às vezes impedidos de caminhar porque as pessoas sabem que naquele tempo eu fiz isso e fiz aquilo e a minha imagem agora está rebaixada diante do olhar acusador das pessoas e o pior as pessoas nunca esquecem o que significa que as pessoas nunca perdoam você quer aprender uma coisa? duas coisas primeira você já errou muito e ainda vai errar saiba disso ah eu nunca errei não eu sou você vai errar não é praga não é porque você ainda não cometeu alguns erros mais grosseiros porque a tua hipocrisia e religiosidade está te enganando está incubando dentro de ti a maldade que daqui a pouco vai explodir quando o diabo sair da garrafa você vai ver ah eu não eu espero que você tenha tempo de se conhecer melhor a religião mente pra nós tem tanto de coisas aqui dentro que nós nem sabemos que estão aí então primeira coisa você já errou e você vai errar lógico que na medida que nós vamos sendo ganhos pela verdade os erros tendem a diminuírem de peso de quantidade etc mas o fato é que nós ainda estamos caminhando não chegamos lá ainda não atingimos a estatura de varão perfeito então primeira coisa que você tem que saber que é um fato você já errou muito você vai errar ah então é normal é relativamente falando é normal é normal faz parte do nosso crescimento agora uma outra verdade que você tem que saber e não se esquecer é o seguinte as pessoas nunca vão te perdoar grosso modo de modo geral saiba que as pessoas não vão te perdoar é duro falar isso e o pior quando eu falo que as pessoas não vão te perdoar não quer dizer que ninguém vai te perdoar eu quero dizer que as pessoas mais importantes para você e as mais próximas de você serão estas que não vão perdoar as mais distantes não estão interessadas e sabem da sua vida as mais próximas querem te controlar as mais próximas querem que você permaneça com a mesma carinha de anjo ou seja elas não querem se decepcionar com você o problema não é o seu erro são elas porque quando elas olham para você elas projetam uma pessoa que não é você imagine só eu olho para o Nivaldo o Nivaldo é uma pessoa ele é o que é só que aí eu crio agora uma imagem dele o Nivaldo é bonzinho tem cara de ovelha quem já viu as ovelhas que o Nivaldo cria sabe que ele tem cara das ovelhas que ele cria é verdade eu não estou brincando não o Nivaldo é manso é manso ou não é manso quem acha que o Nivaldo aqui é manso quem conhece o Nivaldo aqui é manso o Nivaldo já viu o Nivaldo arrumando confusão com gritaria com discussão tem quase 20 anos de ministério ou mais nunca se viu o Nivaldo com coisinha já viu sempre essa ovelha toda vida rindo não está acabando ele está rindo mas já deu uma pisa num policial militar verdade não foi hoje nem ontem mas tem um tempinho aí mas deu o que significa que amanhã ele pode dar outra pisa e outro policial militar mas você não sabe você bateu uma vez e não bateu duas os policiais militares aqui por favor não tenha medo do Nivaldo não vida bem pregressa mas o fato é assim que ele é uma hora o bicho pega e acontece não aí agora que os irmãos estão sabendo disso eu nem falei para um tempo de Deus eu podia falar isso mas eu acho que é tão manso que ele não vai levar isso adiante não mas o fato é que a partir de agora vocês vão olhar e falar não não acredito não para mim perdeu a graça por que perdeu a graça porque aquele Nivaldo que você criou caiu só ficou o Nivaldo de verdade e aí você agora não vê mais graça não se aproxima não quer mais papo então você fica decepcionado ai gente o Nivaldo fez isso pelo amor tem gente que desvia da igreja muda de igreja fala mal por que? porque você não é capaz de perdoar isso aqui é uma coisa muito séria porque geralmente a gente perdoa aquele que nos ofendeu no caso da nossa tese aqui quem deveria perdoar foi o camarada lá mas não você não faz parte da pisa que o outro levou você não é parente você não sabe nem quem foi mas você é incapaz de perdoar a dor de alguém que você não sabe nem quem é você não foi ferido mas você agora se coloca no lugar de senhor e não admite daqui a 30 anos vamos estar falando a mesma coisa só que lá no texto de Mateus é exatamente o inverso o contrário é o oposto lá em Mateus quando Mateus foi fazer a genealogia de Jesus ele colocou os nomes nas pessoas fulano deu a luz ao Beltrano e Cicrano e vai 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 até chegar e de fulano nasceu Salomão daquela né que era mulher de Urias sabe o que que significa quando você quer se referir a uma pessoa e sabendo o nome da pessoa podia dizer não e teve um filho com Betseba esse filho chamou-se Salomão pronto sim ou não mas por que falar Betseba é melhor trazê-la pela chancela né daquela que for a mulher de Urias Davi teve um filho chamado Salomão e quem foi a mãe Davi teve um filho chamado Salomão quem foi a mãe de Salomão que teve a relação com Davi aquela que era mulher de ora para 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 se era mulher de Urias como é que teve um filho com Davi tá certo isso no caso do evangelho é proposital coloca a ferida porque esta é a genealogia do Salvador ou seja o Salvador é também daquela que era mulher de Urias o Salvador também é de Davi que teve um filho com a mulher de Urias e tem gente tão sem futuro que tá pensando então vamos sair por aí fazendo um filho nas mulheres dos outros e tá tudo bem estaremos na genealogia de Jesus não vai por aí não porque quando você compreender o amor de Deus o perdão de Deus tudo vai mudar as pessoas não perdoam a pergunta é como você recebe o perdão divino olhando para o seu pecado ou olhando para a propiciação de Cristo para onde você deve olhar há um episódio extremamente interessante que é uma prefiguração do perdão do sacrifício de Cristo a nosso favor que é lá no livro do Êxodos né de Êxodos Êxodo né desculpe-me quando fala da saída do povo de Israel do Egito vocês se lembram que quando Deus tira o povo de Israel do Egito foi mandado imolar um cordeiro sim ou não agora atenção já havia a lei dos dez mandamentos nesse momento por que não porque a lei seria dada depois que eles saíssem lá no deserto no monte Sinai quase dois meses depois sim ou não então eles vão sair daqui na base de que na base de que que ele vai sair daqui porque a ideia é se você cumpre a lei você é perfeito logo Deus te tira daqui sim ou não mas eles não tinham essa base eles nem conheciam a lei não havia lei Deus falou assim a base é a seguinte vocês vão matar um cordeiro imolar um cordeiro e vão ficar de dentro de casa comendo o cordeiro mas o sangue do cordeiro vocês vão passar pelo lado de fora da porta quem está dentro de casa com as portas trancadas não consegue ver o sangue ele não vê e Deus disse quando eu vir o sangue quando eu vir o sangue passarei por vós então quando se fala do perdão divino você tem que observar não para o seu erro mas tem que olhar para o que Cristo realizou por nós quando Deus vê o sangue aquilo está resolvido o perdão de Deus é um perdão eterno o sacrifício de Cristo a obra de Cristo o perdão divino trata com as nossas culpas e com a acusação do diabo como diz lá em Apocalipse capítulo 12 o diabo que é o acusador de nossos irmãos então toda vez que você vir um irmão pecando ou em pecado ou que pecou e você fala aquela que era mulher do fulano você está sendo diabo o acusador dos nossos irmãos então é preciso nós entendermos isso jogue fora a sua culpa porque a culpa que você carrega é o pecado que você carrega na sua consciência você não se libertou daquela circunstância daquela culpa por você não aceitar o perdão divino e tem mais não raras vezes nós inconscientemente carregamos a culpa inconsciente por não aceitar o perdão divino inconscientemente por causa do nosso orgulho e eu quero ser honesto para vocês não sei se vocês já sentiram alguém já sentiu mas se não sentir um dia vai sentir mas é duro pecar é duro errar não é quando você erra feio você pisa na bola já aconteceu com vocês pisa na bola feio só com quem é pecador com quem não é não tem problema quando você pisa na bola feio aquilo te ofende não é o pecado que te ofende é a não aceitação assim mas puxa vida e agora como é que fica a minha moral como é que fica a minha integridade é de um orgulho de uma coisa que fere que machuca que prejudica bem precisamos nós ter a recepção do perdão divino crendo no seu amor e no seu perdão eterno não carregue culpa consigo porque Deus que é tudo e que é maior do que todas as coisas ele já te perdoou eternamente amém agora o terceiro ponto é como é que eu lido com o problema do perdão em relação ao meu próximo e aqui é o mais complicado tempo não me é suficiente para eu falar tudo o que eu gostaria de falar nessa parte mas vou falar o que for possível falar porque puxa fala a verdade ser perdoado é bom vocês entenderam que Deus nos perdoa eternamente fala a verdade vocês entenderam que o perdão de Deus foi um perdão que nós nem tínhamos nascido e já estava tudo certo porque ele é eterno porque o perdão é eterno porque a morte do cordeiro é eterna vocês aceitam isso eu sei que vai ter cristão que fala não é bem assim mas tá bom eu não tenho o que discutir sobre isso porque Deus não é da categoria dos homens é bobagem você achar que o perdão de Deus é no tempo se você pensa que Deus só te perdoa dentro do tempo cada vez que você peca ele perdoa peca, perdoa peca, perdoa pecou, perdoa é tipo uma andoleta Deus é eterno Deus não é da categoria do tempo e do espaço afinal o tempo e o espaço existem existem em Deus se você entendeu isso como é que você se sente sendo perdoado é tão bom receber misericórdia né tem um texto bíblico lá de Tiago que diz que o juízo não que as misericórdias misericórdias de Deus triunfam sobre o juízo rapaz pensem nisso a misericórdia triunfa sobre o juízo então digamos que o Vito erre o que não é difícil de acontecer eu diante disso eu tenho duas alternativas eu exerço misericórdia ou exerço juízo não tem um terceiro eu escolho o Evangelho ensina a você usa misericórdia porque Deus usará de misericórdia pra quem usou de misericórdia eu me lembro que quando eu estava na igreja adventista no sétimo dia eu era ancião um dos anciãos da igreja adventista lá do setor penorte é ancião é um líder tá uma espécie de dirigente local e tinha outros anciãos ancião lembra velhice né sou mais velha tal mas eu tinha apenas 19 anos de idade por aí bem novo né mas me destacava né organizava pregava manipulava a os movimentos né manipular não é uma palavra negativa tá quando você está mexendo com produto você não manipula produtos você está trabalhando você não manipula ferramentas as coisas enfim de todo modo tinha um outro ancião que era de fato ancião e não somente ancião pela idade mas a cor dos cabelos também branca e não somente mas também já era um ancião velho da igreja eu nem pensava em nascer já estava lá sendo ancião há muito tempo então eu era um ancião bastante articulador e ele um ancião mais sóbrio né mais presente ele não fazia não ficava fazendo coisa ele ficava ele chegava chegava autoridade ancião e eu chegava não chegava muita autoridade mas chegava atividade movimento faz acontece quem está entendendo e eu daquela ânsia de guardar a lei muito meticuloso né muito saulo de tarso tal eu fui chegando enquanto ancião e fui vendo tem que consertar ali tem problemas aqui e tal esse aqui esse camarada dá certo o outro aí já reuni logo a turma toda da comissão para resolver a vida do povo eu estava errado na minha consciência eu estava fazendo bem aí deu aquele alvoroço não resolvemos nada mas eu coloquei pimenta e tudo e formiga abelha quando todo mundo foi embora o ancião mais velho me chamou e falou assim Alexandre na nossa vida aqui na terra a gente nem sempre está certo naquilo que a gente pensa está certo e nem sempre estamos errados naquilo que achamos que estamos errados é sempre uma incógnita né então vai que as vezes a pessoa ou fulano beltrano não é bem assim a ideia tal você consegue perceber que é possível que nós erremos em relação a pessoa você concorda que Deus pode ver a pessoa de um modo diferente do modo como você e eu vê aí eu falei sim falou bem então nós estamos sujeitos ao erro nós podemos condenar uma pessoa acertar e Deus está do nosso lado podemos usar de misericórdia e errar porque Deus não está com a gente Deus quer matar mesmo a ideia dele estão entendendo não então você pode condenar e errar absorver e errar então como eu sei que eu posso errar de um lado ou de outro eu prefiro sempre errar do lado da misericórdia porque se eu errar do lado da misericórdia quando eu for receber a justa recompensa do meu erro eu vou receber também com misericórdia porque o meu erro foi com misericórdia que ensinamento maravilhoso nunca me esqueci desse ensinamento e carrego comigo embora se libertar do ranço leva tempo ainda que você saiba às vezes você aprende algo no intelecto e precisará de bastante tempo para aquele conhecimento se tornar orgânico no coração mas uma hora chega se é de errar eu prefiro errar do lado da misericórdia vamos expulsar o nival da igreja não vamos expulsar porque o erro deles aqui é apenas uma hipótese um exemplo tem nada a ver irmãos de casa nada a ver ah Jesus pode ser que esteja certo expulsá-lo sim ou não pode ser que seja errado acolhê-lo sim ou não então vamos ir acolhendo quem entendeu a proposição ou o silogismo ah então agora bagunçou é acolhimento para todo mundo é inclusive para você eu quero dizer que esse ministério aqui não é uma igreja como as outras igrejas organizacionais e limitada não é se você quiser uma igreja que controle sua vida que defina sua vida que diz que você só pode entrar só pode tomar ceia só pode a coisa mais linda que eu vi foi depois do partido pão vamos me xingar depois dessa mensagem mas mais do que já está xingado né mas não tem como xingar mais eu vi a menininha da Andréia a Eloá com cálice do partido pão bebendo o vinho estava uma delícia eu falei está gostoso ela está uma delícia então beba minha filha beba ah mas isso aí é uma uma abominação o vinho da ceia não foi um potinho não foi uma uma quase uma jarra deu dor de barriga eu imagino porque foi muito suco ou igreja bagunçada não queridos é só uma criança tomando suco de uva que nós compramos lá na padaria a pergunta é se fosse Jesus vendo a filha dos apóstolos tomando suquinho de uva lá depois da ceia lá Jesus faria o que? é toma toma é assim deixar e virar minhas criancinhas do reino das tais é o reino de Deus ah mas está tomando vinho não não tem vinho não tem vinho o vinho representa o sangue não é o sangue ah mas tem que ter respeito é você tem que respeitar sua mãe o seu pai que você não respeita respeitar seus irmãos porque quando fala de respeito você quer respeitar um vinho mas não quer respeitar as pessoas então pra mim isso é hipocrisia sua então esse ministério aqui pessoal olha aqui ó não é é organização tal limitada S.A. não para se você quer uma igreja de controle não é aqui ah então aqui é o que? aqui primeiro é um galpão 12 contos por mês de aluguel tem nada a ver com Deus Juvan foi lá com o Nivaldo alugaram colocaram no meu nome que eu estou sabendo colocaram no meu nome mas eles são os fiadores que eles tem propriedade eu não tenho eu tenho duas filhas mas não entra como se entrasse ia dar um jeito de não pagar essas contas aí é um galpão só um galpão essa aqui é a plataforma aqui ó tem ferro aqui embaixo madeira foi o irmão Douglas que fez cortou a mão fazendo aqui com a maquita aí compramos depois esse tapete colocamos aqui isso aqui ó parede tem nada demais cantar aqui cantar aí ou cantar na sua casa é uma coisa só ah tem nada santo aqui nada santo nada mas nada 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 só o seu coração seu coração as crianças pode subir depois do culto pode subir à vontade só não pode mexer no instrumento porque quebra mas não tem quem está aqui não é mais santo do que quem está aí entenda isso perfeito então para que serve essa igreja aqui para nada para nada não é verdade essa igreja não serve para nada do que você está pensando não temos nada com essas igrejas aí estão se não preza para nada preza para que então o que vocês fazem aqui nós nos reunimos em amor comunhão para nos ver para nos abraçar para cantarmos juntos canções que falam de Deus para ouvir uma orientação do evangelho o que mais para aprendermos a conviver com pessoas estranhas a nós diferentes aprendemos a suportar mas eu posso aprender a suportar em casa no trabalho na rua não não pode é só da igreja que você aprende a suportar quem quer a prova eu vou acabar quem quer a prova pastor Alexandre eu posso aprender a tolerar na minha casa não lá você não pode ah no meu trabalho também não na rua também não como assim não é só na igreja comunidade você pode aprender a amar a tolerar a respeitar ah Alexandre eu não concordo contigo não é porque você não pensou o assunto ainda quem tinha falado as coisas sem pensar não preciso da igreja para nada eu posso fazer tudo na rua não pode vamos lá na sua casa você é obrigado a respeitar obrigado por quê porque os vínculos que te ligam são aos seus pares aos seus familiares são como que a lei que vai determinar até onde você pode ir porque você vai medir se eu fizer isso eu sou expulso de casa se eu fizer assim minha mulher me abandona se eu fizer assim meus pais me tiram minha mesada se eu fizer assim ou seja existem regras que determinam o comportamento sim ou não que você é punido imediatamente se você errar na rua você respeita o semáforo por qual motivo porque você está preocupado com a vida das pessoas com a pressa das pessoas ou por causa da multa por que você não matou aquela pessoa ainda porque você vai preso ah não tivesse prisão não tinha muita gente morta ah por que não ah mata não dá nada mata e acabou então fora da igreja você está cheio de regras e de coerções que te impede de fazer as coisas você é todo certinho na sociedade por causa das consequências imediatas na igreja não na igreja se você perdoar no sentido imediato da coisa você perdoa se não perdoar não perdoa Gilvan é tesoureiro da igreja há muitos anos é um braço direito nosso por que ele está aqui quem sabe quanto é que ele ganha por mês quem sabe um salário aproximado não ganha nada não ganha salário não Gilvan quantos anos você está servindo na igreja daí do início não dá trabalho vai comprar bolo vai comprar pão vai comprar suco está todo mundo na chacra lá no bem bom ele está buscando as marmitas paga os impostos vai no contador quando falta dinheiro tem que tirar dinheiro do bolso para poder interar até resolver quem quer fazer serviço dele de graça agora a pergunta não é essa a pergunta é por que ele está aqui até agora porque ele quer porque ele quer você fala assim amanhã olha eu não quero mais estar aqui não vou estar acabou ninguém vai segurá-lo vai aqui as pessoas se doam voluntariamente aprende a relacionar-se a abrir mão voluntariamente ah mas no futuro vai ter um negócio lá para resolver essas dependências é mas o problema é que nós não vivemos no futuro se vivêssemos pelo futuro nós já tínhamos nossa vida transformada há muito tempo nós vivemos pelo que acontece agora como agora nada acontece Deus que fala não sou capaz de viver nessa igreja amém sai agora se você permanecer você é voluntário a amar porque se não é obrigado a amar o Josué se é obrigado a amar seu filho é um laço ali um vínculo que te obriga eu não queria amar meus filhos mas como é que faz não tem jeito filho é filho mais ruim que ser ele é filho mas a amar o Josué tem que ser voluntário porque se não eu mando ele para a casa de Raab ué e daí dane-se o Josué ué ele me dá de comida ele me dá de comida ele paga-me as minhas contas não é assim que a gente fala e daí aperta o o dane-se e daí vai pra nós não somos assim mas ele está aqui por que me aguentando aguentando Marcinho Jana Vera aguentando Almir a Líbia coitada suportando a Líbia né Natália está ali meu Deus tem que ter muito amor muito perdão muita paciência muita graça mas por que voluntariamente e você só pode amar e perdoar o seu próximo voluntariamente se você abrir mão da sua justiça própria de você achar que você vale mais do que o outro que você é mais justo que o outro que você é mais crente que o outro que você é melhor do que o outro que você é mais santo que o outro eu não estou aqui pregando porque eu sou mais santo do que vocês sem dúvida tem muita gente aqui com a vida muito mais íntegra do que a minha eu estou aqui porque fui chamado para isso só vocês acham que eu estou aqui e eu tenho uma justiça própria para estar quem pregar a justiça própria para fazer ou deixar de fazer acabou de decair da graça bem de todo modo eu vou pedir para vocês lerem em casa para complementar essa mensagem anotem aí Mateus capítulo 18 versículos 22 para ler em casa a atividade de casa Mateus 18 vocês vão ler do versículo 22 ou do 21 ao 35 seria a mensagem de hoje não deu tempo de pregar parar por aqui tá bom leiam em casa façam isso por você faça isso por você medita hora tá bom e eu creio que vamos sair daqui hoje todos perdoados amém aprendemos um pouquinho mais do evangelho de Jesus caminho amém 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 Legenda Adriana Zanotto